E aí Muito motivado, né? Esperando, ansioso para que possa começar logo o campeonato e que a gente possa começar com um bom jogo dentro de casa diante da nossa torcida e quem sabe com uma grande vitória, respeitando o adversário também. O que ele sabe sobre o adversário? A gente já enfrentou eles, né? Um amistoso, mas depois disso a gente sabe também que eles contrataram vários jogadores, então aquele jogo que a gente ganhou de 7 a 1 deles não vai ter nada a ver, vai ser totalmente diferente. E como eu falei, eles contrataram jogadores, jogadores que jogavam em outros times, em outros bons times, então com certeza uma equipe que vai vir aqui e vai competir com a gente. Como você sabe, nós com eles jogamos em mersos, mas o match, a победa em 7 a 1 contra Sochi não significa, porque eles já подписaram bastante quantos bons jogadores. E aí tem uma outra equipe que vai vir aqui, que também vai vir com o desejo de combateria. Não, não é só eu, como toda a equipe que a gente está fazendo. A gente tem um jogo único e exclusivamente, jogador, jogador, jogador e jogador. Não, não é nada a equipe que vai vir aqui. Não, não é nada a equipe que não me può. Não, não é nada a equipe que vai vir aqui. Não, não é nada a equipe que vai vir aqui. O que pode dizer sobre os jogadores novos da equipe do Ponce? Como você consegue combinar como a gente trabalha com ele no campo? São jogadores de qualidade que chegaram para nos ajudar juntamente com os jogadores que já estavam aqui. Então a gente espera que ele possa se adaptar o mais rápido possível. A gente também vai fazer de tudo para ajudar. E para que possa nos ajudar o mais rápido possível, porque a única coisa importante é a gente estar todo mundo unido para ajudar o Espartáculo. Existem melhores pessoas que já podem combinar como a gente trabalha com ele no campo. São jogadores de qualidade que chegaram para nos ajudar juntamente com os jogadores que já estavam aqui. Então a gente espera que ele possa se adaptar o mais rápido possível. A gente também vai fazer de tudo para ajudar. E para que possa nos ajudar o mais rápido possível, porque a única coisa importante é a gente estar todo mundo unido para ajudar o Espartáculo. A gente está começando a fazer de tudo para ajudar o Espartáculo. A gente está aqui, em seguida, em seguida. A gente está começando a fazer de tudo para ajudar o Espartáculo. A gente está começando a fazer de tudo para ajudar. e a gente falou que foi uma reunião, e a gente falou que foi uma reunião, e a gente falou que foi uma reunião, e eles já estavam reunindo. Agora o seu capitão me disse para os jornalistas, que eu estava querendo arrumar uma reunião para o time, para falar algo com os jogadores. Já aconteceu o seu momento? A gente conversa bastante diariamente, né? Não só com os jogadores, mas com o treinador, com a comissão técnica, enfim. Mas o nosso time, como eu falei, o nosso time está bem preparado para essa estreia, também motivar acima de tudo. Então essas coisas internas que acontecem são coisas normais que acontecem no clube de futebol. E com certeza amanhã a gente vai entrar muito forte para competir, para fazer de tudo, para sair para a vitória. Motivado acima de tudo, então Essas coisas internas que acontecem são coisas normais que acontecem num clube de futebol e com certeza amanhã a gente vai entrar muito forte para competir, para fazer de tudo perigo. E aí, vamos lá, vamos lá. como que se avalia o nível da preparação foi muito boa, a gente se preparou muito bem começamos aqui em Moscou, depois fomos pra Áustria participamos de um torneio lá, acho que foi muito produtivo, em termos de aprendizado pra gente, e como eu falei a gente vai iniciar forte, a gente sabe que tem outras equipes muito qualificadas no campeonato, mas a gente vai fazer de tudo pra voltar a trazer alegria pro nosso torcedor e que possa ser um ano diferente do que foi ano passado считаю, que nós провели отличные сборы, como em Moscou, como em Áustria e o torneio foi замечado com a perspectiva organização e futebol, e treinamento e eu posso dizer, que naquele momento a команда totalmente готовa para o campeonato sabemos, como sempre, que não é simples, que são хорошas командas, mas tentamos nos divertir nos jogadores em este sessão obrigado obrigado Obrigado.